Olá gente, estou aqui com o Ramalho, nosso secretário de segurança, doutora Ruda, nosso delegado-chefe, Renato, da Polícia Técnica, e doutora Andréia, que é da Superintendência Metropolitana. Estamos aqui, na verdade, visitando o trabalho de identidade solidária. Aqui, nossa equipe da Polícia Técnica, fazendo o trabalho de identidade solidária, que é levar o serviço de confecção da entidade, de elaboração da entidade, às pessoas que têm comorbidade, pessoas que têm dificuldade. Então, a equipe nossa vai à casa das pessoas, vai aonde for necessário, para que a gente possa levar dignidade a essas pessoas através da emissão dos documentos. Trabalho importante, esse trabalho está dentro do programa Estado Presente, aqui, neste caso, no eixo social, que é que você favorecer o serviço até a pessoa. A pessoa não pode vir até o serviço, o serviço pode ir até a pessoa. Isso se faz com tecnologia, mas se faz também com a equipe unida e essa organização do trabalho que nós estamos fazendo. Obrigado, gente. Um abraço a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto